Um forte esquema de segurança foi montado para atuar no domingo na esplanada dos ministérios em Brasília. Além de uma barreira para separar os manifestantes pró e contra o impeachment, PMs, bombeiros e a Força Nacional vão se espalhar pelo gramado em frente ao Congresso durante a votação. É a primeira vez na história de Brasília que a esplanada fica assim dividida. Eu nunca vi Brasília passar por o que está passando hoje, na verdade, nosso país, mas Brasília principalmente. Eu sinto um clima de tipo, tipo guerra, entendeu? Uma divisão, divisão de poder. As barreiras de aço dividem o gramado a partir da rodoviária onde um grande contingente de policiais vai ficar de prontidão. A partir de amanhã, quando começa a discussão do processo no plenário, manifestantes a favor do impeachment só podem ficar do lado direito da esplanada. Do lado esquerdo ficará o grupo contra o afastamento da presidente. Em cada setor, só serão permitidos até três carros de som. A área que abrange o gramado em frente ao Congresso e a Praça dos Três Poderes será cercada por 350 agentes da Polícia Legislativa. Apenas pessoas credenciadas poderão circular por ali. O trânsito da esplanada será interditado hoje à meia-noite. A expectativa da Polícia do DF é que 300 mil manifestantes venham para cá no domingo, no dia da votação. Quatro telões serão instalados de cada lado. E os 3 mil policiais vão circular por aqui, próximo ao muro, nesta área reservada para eles, para fiscalizar os manifestantes. A PM diz que quem cobrir o rosto ou incitar a violência será abordado. É importante ressaltarmos que as pessoas não devam trazer materiais que possam causar qualquer tipo de ferimento, qualquer tipo de ocorrência de lesão corporal. Não será permitida a instalação de bonecos gigantes, tanto de um lado como do outro. Não será permitida a instalação de bonecos gigantes, tanto de um lado como do outro.